Música Estamos aqui diante do Santuário de Tabor em Santa Maria e o portão se abre para nós entrarmos e visitarmos o Santuário. Música Nesse encontro, entendi a missão na escola do fundador, o Padre José Quentenis, queremos visitar o Santuário Tabor. Santuário inaugurado pelo nosso pai fundador, Padre José Quentenis, no qual ele celebrou muitas missas. E também esse santuário conta com a presença do João Luiz Poço Bom. Ele que veio aqui muitas e muitas vezes. Cada vez que ele chegava no Santuário, ele dizia, vim fazer a minha entrega, oferecer as minhas contribuições ao capital de graças e pedir as forças para o novo dia. Com ele, nós também queremos, dentro do Santuário, vinculados ao Santuário, entender a nossa missão e ali fazer a nossa entrega. A palavra aluno nos recorda do ser aprendiz e também do discipulado. Em ambos os casos, pensamos em alguém que se coloca em prontidão para aprender algo de outro, do Mestre. Nas orientações do fundador, João sente ecoar a voz de Deus e de Maria. Numa carta de 15 de fevereiro de 1952 à irmã Norberta, comentando a chegada do Padre Quentenis à Santa Maria, que ele escreve, estamos com uma imensa alegria pela chegada do reverendíssimo Padre José Quentenis, que há tanto tempo esperávamos. beijando-lhe a mão pela sua chegada e considerando o que ele é, é a pura verdade que todos devem crer, um santo instrumento enviado por Maria. Tudo o que ele disser e tudo o que ele exigir é Maria quem o quer. Um aluno que anda sob a bênção do fundador Reconhecer-se como um aluno e se manter nessa consciência, como nos disse João, é também um reconhecimento ao Mestre. Usando uma imagem, João Possobon parece ser um peregrino que anda conscientemente nos passos de outro que lhe abriu caminhos. Expressão desta atitude é o valor que João Possobon dava à bênção do fundador. Numa carta ao Padre Quentenis, em 1951, ele apresenta todo o seu trabalho apostólico, oferecendo-lhe um ramalhete espiritual depositado no capital de graças, Como resposta, por intermédio da irmã Norberta, Padre Quentenis lhe comunica que o oferecera no santuário, pedindo a bênção e proteção especial da Mãe Celeste para todas as suas zelosas aspirações. Esta resposta do fundador lhe trouxe uma grande alegria. Em 10 de setembro de 1980, quando a campanha completava 30 anos, ele recorda a bênção do Pai Fundador com as palavras. Nesta hora também, nós lembramos aquela bênção do Pai Fundador, fazia quente, dia 4 de agosto de 1951, que ele enviou do santuário aquela bênção maravilhosa que foi a força dessa campanha e nós hoje queremos também fazer assim, lembrando que essa bênção continua a derramar bênção sobre toda essa organização. Estamos na casa do servo de Deus, João e Esposo Bom, e podemos observar um vínculo do Seu João com o Pai Fundador, Padre José Quentenis. Estamos aqui diante do Seu Santuário Lar, onde podemos ver o quadro onde está o túmulo do Padre, do Pai Fundador, e também em cima do túmulo está a imagem milésima. Essa imagem, quando completou mil imagens para as famílias, ela foi para a Schoenstatt, na Alemanha, e vai permanecer lá até a canonização do Padre Kent. Estamos aqui, junto da peregrina original, e queremos fazer nossa oração final deste encontro. Portanto, agora olhamos para a imagem peregrina e façamos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Mãe Peregrina, nós te entregamos todas as pessoas que estão nos acompanhando, todas as pessoas que estão nas suas casas, todas as pessoas que necessitam das graças do Santuário, todas aquelas que têm saudade de visitar o Santuário, todas aquelas que precisam do Teu abrigo espiritual, que necessitam de uma transformação interior e que estão ansiosas por poderem receber a graça do envio. Querida Mãe, neste momento queremos fazer um instante de silêncio e cada um de nós quer colocar a intenção do seu coração. Assim como João Posso Bom tantas vezes fez, querida Mãe, e ensinou muitas pessoas a saudarem-te, nós também, neste momento, queremos fazer. Queremos te saudar assim como ele nos ensinou, colocando a nossa mão na Tua imagem e fazendo o sinal da cruz, pedindo a Tua bênção. Agora, cada um de nós que tem a imagem da Mãe Peregrina ou uma estampa da nossa mãe pode fazer o mesmo gesto. Eu vou fazer aqui, na frente da peregrina original, coloco a minha mão sobre o acrílico e cada um de vocês também pode colocar a sua mão na estampa da nossa mãe e pedir as graças que necessita. E no final deste momento de oração, junto com o João Posso Bom, o aluninho do Padre Quintenich, nós queremos pedir com ele a bênção de Deus pela intercessão do nosso Pai fundador, o Padre José Quintenich. Que Deus abençoe cada um de nós, as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.